Parece que vamos voltar. Parece que vamos voltar. Finalmente, hein? Finalmente, velho. Olha, será que ela empresta a conta para abrir caixa, né? Meu amigo, parece que... Voltamos, finalmente. Quatro complexos e dois faces. Deixa eu fechar as apostas aqui também. Apostas encerradas, hein? Deixei um tempão as apostas abertas. Quatro complexos e dois faces. Complexos que deu aquela MIBRizada. Para quem já estava esquecendo, né? F aqui que rolou no round passado, eu te lembro. Foi aquela, né? Aquela MIBRizada que rolou. E vem, caiu o Poison. Até o momento... O Cold ainda não começou a matança. Mas, olha aqui. Olha, velho. Como é que vai acertar aí, cara? Cold. Nossa, deixou uma... Uma surpresinha ali para o Cold Rain, hein? Mas levou. 3x4, sétimo round. Esse mapa é epic da Complexity. E vem, tá? Calma, esse tag vai voltando. AC4 aí, agora, ó. Tá com esse tag. Troque. O Kerrigan voltou, né? O Kerrigan foi passando pelo Secret. E aí, quatro segundos é só aguardar. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Meu amigo... O sapo e o Unicin, o Dotrofi, o Italo Henrique, o Zanotti Jr., o João Victor, o Juan. E o Broke aí, ó. Forçado. Do time da Complexity, 4x3, oitavo round. Broke no pixelzinho. Mata o JKS, fecha a porta com o Smoke. E twist, mata o primeiro e o segundo. Olha o twist, na última bala. Ainda levou o Coldzera. Vai se reposicionando. Consegue... Acabar com o round em menos de 20 e poucos segundos. Aí, o time da Phase... Aqui, já estamos no 4x4, velho. Aqui, já estamos no 4x4, velho. É, copão, né? Cara, calma, calma. Quatro de terra já não tá ruim, velho. Aqui é até calma. Dá tempo aí pra eu não trabalhar, velho. Esse time da Face aí é um time estruturado também, pô. Esse grupo é embaçado, né? Esse grupo é só, porra. Call com Coldzera, JKS, por aí vai. Face de Kerrigan, Olofmeister. Ou Jade, Biskela e Nave. Né? Meu amigo. Olha. Meu amigo. Não tem, velho, né? Grupo. E passa dois, velho. Olha o Kerrigan. Ai, 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 ai. Cinco a quatro. Vira o jogo, time da Face. Mas tem calma. O Robin tá aí, ó. Só de boa. Né? Olofmeister. O Olofmeister é homem, tem troféu atrás dele, né? Olha. Ai, ai, ai. Tá faltando um pouquinho do Coldz na estreia do Coldz, velho. E ele gosta de jogar nuke, velho. Ele gosta de jogar nuke, velho. Nossa, o Flash veio na cara. O Kerrigan mata o primeiro. Olha o Kerrigan segurando. Olha o Kerrigan segurando. O Kerrigan tá no 7 barra 5. Um honrado 7 barra 5. Tá ruim não. Não, o Coldz... Não, velho. Nossa, o Twist tava de lado, velho. De lado. De lado, velho. Aquela Mi BR-izada mudou o jogo, né? Praticamente, velho. Aquela... Olha... Aquela Mi BR-izada mudou o jogo, velho. E aí plantou, né? Tá ruim não. Calma. Tá ruim não, né? Mais um pause. Tá ruim não. Um salve pro Nelson Neto. O Quatch. O Black Soul. O Black Soul foda. O Félix. O Ilustrit. O Ossin. Deixa aí, ó. Tá aí. Né? Peacemaker. Coldzera. Deixa os homens trabalhar. Né? Deixa os homens trabalhar. Embrazada, cara. A Face Club, velho. Os caras começaram... Quando começaram a cantar um sound aí de CT, fazer economia... Começa a ficar um negocinho diferenciado, velho. Começa a ficar um negocinho diferenciado, velho. A Face Club, velho. Dur regardez... Tem park em um... E aí? E aí E aí E aí E aí Fez Fez Clan, 4 Complexity, velho. Poison 1v9, ele tá tentando, velho. 12 barra 7, já eliminou. Calma, olha o Poison. Tem que calmar. O Kerrigan tá aí, né? No mesmo duto, com a mesma arma. Ai, ai, ele não se mexeu. Ele não se mexeu. Olha isso, ele não se mexeu. Ele não se mexeu. Seis a cinco, décimo segundo round. Olha. O que é o Poison? Coincione. Oque é o Poison? Não se mexeu. Tem que calma. O Pelelar. Aquele saque é o Poison. E tem que calma. 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 Cortado. Calma. Olha o Blame F. Pô, round é bom, hein? De repente é 6x6, velho. De repente é 6x6, velho. Pase claim 6, complex 6. A pausada do peacemaker deu efeito, hein? 6 de terra aí tá bom, cara. Né? 6 de terra aí tá bom, velho. Né? Olha. Olha. Tá aí na tranquilidade, velho. Olha. O Poison jogando o fino. Assim. Muito jogador que pode decidir em qualquer um dos lados, velho. O Poison tá fazendo a boa. Daqui a pouco é o JKS. Daqui a pouco é o Coldzera. Daqui a pouco é... Como no time da Face, também. Também tem muitos jogadores que podem fazer a boa lá. Né? Né? O Coldz tá de GEL? Acredito que não. Não sei, velho. Não sei quem tá de GEL na Complexity. 6x6. O que eu sei é que tá tudo igual. E o que tava difícil, agora tá um pouco menos difícil, velho. Né? Na verdade, agora o jogo tá bom. É o Blame F? É o Blame F? Toma. Cortado de volta. Que belo, hein? O Ren ali, duríssimo. Mas já volto. Easy Tag. É 3x3. Olha o Coldzera, ó. Ó, vem. Plantar pro Cat. É 2x2. Coldzera e Poison. Por que que o Poison caiu, né? Ele tinha o Cat pra ele. O Poison vem na intenção de jogar junto. Poison podia ter ficado no Cat. Ele conta o Kerrigan. Não dá pra você, Kerrigan. Não dá. Ele não dá pra você, Kerrigan. O que é isso, Brook? O que é isso, Brook? vacilou velho vou falar que vacilou velho a nossa e esse foi o brocado velho cara o corte ele voltou ali para se reposicionar velho ele não sabia onde tá ele podia ter feito no ao que ali é um pouco mais de boa mas cara ver e e e e e O que é isso? O que é isso? Ó, ó, aí, beleza aí, que beleza, cara, caramba, velho, de baixo pra cima, de cima pra baixo, a trocação é frenética, molotov produto, ah, nossa, C4 plantado, 7x7, e voa lá, um salve pro Pedro Talvez, o El Pablito, o Abraão Suede, o Gilglet, o Luiz, o Sudo Forhute, beleza, velho, Perdeu essa arminha aí, mas a gente vem pro último round, olê, que é isso? Nossa, blame F, nossa, nossa, Tá bom Para? Para? Beleza, hein? O que é isso, Ren? Para? Ali, Tá bom Eu voujourd'a, o que é isso? Tá bom E aí E aí E aí e o está aí tá eu só esperando e o broco pegou um pixelzinho ali para matar um mesmo né para tirar um pouquinho aí da vantagem trocando um por um cai que isso JKS aí não é muito parecido com o pixel da trem F né muito parecido é difícil de não pegar aqui ó e tá aí o que que se eu da escada né o que que se eu da escada da trem tá aí a JKS cara tá vendo deixa os homens trabalhar velho muita gente tinha falado que esse primeiro tempo aí tinha ripado é o bom primeiro tempo hein gostando da da estreia do do Codiceira é um bom primeiro tempo né TMJ Gal Gal tamo junto tamo junto a hora o G3 X é só o primeiro tempo velho mas foi só o primeiro tem legal olá o indo a inscrição que ganhei de e você mês passado obrigado G3 X te amo você me ama amo muito obrigado viu é muito obrigado o salve Gal sei que não é a fúria que tá jogando mas você não acha que seria interessante para fúria ter um player mais experiente no elenco G3 para todo mundo é né oito meses para todo mundo é né o 17 meses obrigado Gal Gal um salve tamo junto o salve Gal só tá KS parece que tá mais alegre Será que é com a chegada do Conde TMJ que é que tá muito bom cara cara as coisas parecem estar um pouco mais alegres para JKS né parece que tá um pouco mais alegres aí para JKS velho o salve Gal salve 12 meses TMJ quando vão juntar os patetas e jogarem um jogo de sobrevivência ou se a ou fica cara eu quero tá me vendo né X tamo vendo velho tamo vendo tá olhando muito CS cara o pai Gaben vem com tudo cara vamos muito CS cara né Olha Quanto CS, velho? Não sal um, nem beijo, nem vinte Isso mesmo, salve vinte e três meses Financiando essa patifaria Manda salve gordola do meu coração Um salve gordola do meu coração Tamo junto, viu? Muito obrigado O CT do Cold é muito bom, velho O CT do Cold e Nanook Eu acho um CT muito agradável, velho Você tem certeza que foi no profissional certo Sua dieta tá igual a que meu veterinário Passou pros nossos bois nos últimos meses Antes do abate Ah, sai fora, cara Sai fora Oito complexos Sete fez e agora eu quero ver Segurar o homem de CT, cara Quero ver Ó Ó C4 aqui C4 aqui C4 aqui Ó Que isso, Poison Tranquilidade Duas kills pro JKS Duas pro Poison Não morreu ninguém O time da... Olha lá E dá risada aí Não morreu ninguém O time aí do Complex Não matou ninguém O time da FaceClan Tudo correto 9 a 7 Parece que tá sossegadíssimos O time do Call E o Hoban tá aí, ó Que beleza, hein? Mas... Mas que beleza Que... Que... Que beleza Agora é Kim ainda Do time da Face Nossa, Twist Nossa, Twist Nossa, Twist Nossa, Twist Tá entrando 3x3 Tá perigoso isso daqui Tá perigoso CT ainda nem precisou jogar, né? Bomba sendo plantada Hoje não Hoje não Hoje não O Cold Ele ainda nem precisou Não precisou nem jogar ainda O homem Ele ainda nem precisou jogar Tá aí O jogador bom É aquele que ganha o round Sem nem precisar jogar Só se posicionando direito Que beleza Quem... Quem corre Quem corre é a bala, né? Quem corre é a bala Nossa, ele viu, velho Ele viu Como é que ele viu Isso daí, velho Pô, eu com o raio-x Eu não vejo, velho Eu com o raio-x Eu com o raio-x Eu não vejo Que isso, Poison Jota, que aí você tava só esperando Muita gente boa de mira Nesse time do Call, hein? O time do Call Ele vem pra brigar, hein? Muita, muita mira Nesse Call, mano Muita mira Nesse Call, cara Ah, viu esse pecinho Cara, viu o pecinho Porra nenhuma, velho Esses caras aí Sei, esses caras É... Porra, velho Viu o pecinho Viu o pecinho Porra, mano Não é difícil Ver esse pecinho, cara Porra, velho Muito difícil Esse pecinho aí, velho Ó, agora Agora, agora Agora o Code, ó Agora, agora a situação Agora tem que ser o Code, ó Fica olhando Fica olhando 2x4 Agora é a hora Deixa o homem trabalhar, ó Agora é a hora do homem trabalhar, ó Ó, ó, ó Quer ver? Fica olhando Fica olhando, ó Agora é a hora do homem trabalhar, ó Aí, aí Deixa o homem trabalhar Aí Guarda Adulto, né Adulto 12x8 Tá na vantagem, velho Tá na vantagem Quem corre Quem corre é a bala Tá na vantagem Vai ficar dando arma tua também, não É? Tá na vantagem, velho 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 Não Quarta faca? Cara, conta bugada, velho Conta bugada Conta bugada, né Olha Conta bugada Olha Conta bugada, cara Olha É a véia da É a véia do bingo, velho A nascinha é a véia do bingo Olha Tá aí Já descobriu a profissão Olha Aí Olha Mineradora de faca Mineradora de faca, né 3x3 21º round Cara É aquilo, né Para um milhão De nós Abrindo um monte de coisa E não vindo nada Tem que vir Tem que ter contas Que vem tudo, né Ó É agora 2x2 Deixa o homem trabalhar Ó Deixa o homem trabalhar Tá vindo Eles vão se arrepender De ter escolhido Ir na do homem, ó Um Pensa dele E deixou ainda o outro Na meiota, ó Deixou amaciado Deixou a outra amaciada, ó Ó É só finalizar Tá aí Tá aí Não Tá aí Tá aí também Carne já tava preparada, né Velho A carne já tava preparada Aí 13x8 Né A carne já tava preparada Que beleza Que beleza 13 Complexity 8 Face Clã A Complexity vem Numa Né Numa partida aí Muito controlada, né Olha E É Hm Beleza, esse tag Leva dois Quatro x três Vigésimo segundo round O segundo Tempo muito tranquilo Olha, deixa o homem Trabalhar, quatorze a oito No round mais importante Do jogo, tá aí Ele chegou No round mais importante Do jogo, ele chegou Tá aí Fala dele, né Nem mais, nem menos Apenas Godzera Aí E aqui, meus amigos Já caiu o Kerrigan Já caiu o Twist É quatro x três Opa, que isso Que isso Pois não, calma Olha o cold E aí, ó Eu falei Pra deixar O homem trabalhar Já tá Treze barra onze Já está Positivo Bem positivo Obrigado Obrigado De nada Tá aí Bomba defusada Eu falei Né Aí, ó Obrigado De nada Tá aí Não é Que estreia bonita Toma E o Poison Que isso, hein, velho Que que o Poison Jogou aqui, hein O homem da partida Godzera Dimensão honrosa MVP moral Ao Poison, hein Morreu Entregou esse round aqui O Coldzera Tá aí pronto Pra garantir o round Mas que Que jogador aí O Poison, hein, cara Jogou também, velho Não dá pra Ignorar, né A participação Do Poison Nesse primeiro mapa, velho São sete Map points Pro time do call, cara Né Todo mundo Positivo aí Do time do complexo, velho Todo mundo Time encaixado, né Esse time da face Não é bobo, não Detalhe Coldzera pegando rampa, né Uma posição ingrata Apenas os Os grandes jogadores Pegam rampa Da nuke Você sabe do que Eu tô falando, velho Uma posição Para grandes jogadores Jogadores geniais Eu diria, né Jogadores geniais Lá vem, ó Lá vem Tá aí 16 a 8 Fora o baile, né Fora X 3 meses G3 X Guedes X X X X